Olá, sejam-me-vindas a mais um vídeo no canal. Vamos aqui fazer uma preparaçãozinha de pele, dar um up aqui ao meu look. Já fui às compras, neste momento é duas da tarde, são duas da tarde e já fui fazer as compras. Não é bem as compras, vou comprar o meu pão e agora vou realmente ao Lidl fazer as compras da semana. E então, como ainda vamos dar uma voltinha, queria aqui dar um jeitinho ao meu rosto. E vou utilizar alguns produtos que já não uso há muito tempo e que quero partilhar convosco. Então vamos lá, vou começar pela base do skin da Catrice e o corretor. Como sempre os produtos vão ficar mencionados na caixa de informação. E vou pôr aqui na plaquinha. É só um pump, nem chega bem a um pump. Olha, gosto muito desta base, vou usá-la com puff. O meu puff está-se a descozer em dois sítios, tenho que cozer aqui e ali. E... E agora, a base. E o que novidades é que vocês têm aí? Estou a gravar isto no dia, que vocês devem ver, duas semanas mais ou menos depois. Das areias, portanto... Como está o mar super pesado. E fui à rua de manhã, portanto, como vos disse... Estava... O João estava a dormir e só estávamos os dois. E então eu fui à rua cedo, para nem sequer apanhar o calor. Mas está tão abafado. Eu não sei quantos graus terão, mas 25, 26. De certeza, porque é um abafado que quem anda na rua sente. E quem tem problemas respiratórios, então sente muito mais. Que é o meu caso. Para quem não sabe, eu sou asmática. E... Controlada, tenho medicação, mas sou asmática. Estes dias, para mim, são horríveis. É uma base de cobertura média a alta. Contém ácido hialurónico e vitamina E. E diz que é de longa duração. Mais um pouquinho. E depois eu venho com o dedo e para baixo. Portanto, vocês já sabem que eu ultimamente tenho usado este... Este truquezinho. E faz diferença, porque o meu problema está aqui e no canto interno. Como o canto interno já está minimamente corrigido, eu utilizo um corretor que não cobre tanto. Então eu utilizo um pré-corretor. Mas com este da Catrice, não necessito de pré-corretor. É um corretor que tem uma textura líquida, mas cromosa. E que é de cobertura média a cobertura alta. Não é totalmente de cobertura total. Mas é de uma cobertura bastante alta. E que eu gosto. Portanto, eu ando sempre à procura do corretor ideal. E já encontrei alguns, mas continuo a comprar. Assim, vamos deixar crescendo um pouquinho. Ok? Enquanto isso, vou fazer a sobrancelha. Nada de novo. O produto é o da Avena. Uma menina que perguntou onde é que eu comprava estes produtos da Avena. Existem à venda em farmácia. Por acaso, não vi isso. Na Primor terá. Mas continuo a existir à venda. Eu certamente que não voltarei a comprar. Porque tenho outros que neste momento me satisfazem mais. No sentido de... Não é a cor, é o facto de ter que se afiar. É somente isso. Mas tem muito produto e dura menos tempo. Portanto, não é uma menina muito mole. É de afiar, como disse. Mas não é muito mole. Existem várias cores. Este é o mais claro. E conseguem, portanto, utilizá-lo mais tempo. Porque ele tem muito produto, não é? Ao contrário dos que é mesmo de mina. Portanto, gastam-se muito mais rapidamente. Mas este já é o meu terceiro. Eu digo sempre que não vou voltar a comprar. E quando não tenho, eu volto e compro. Faço... Recompro produto porque... Gosto. Realmente eu gosto. E quando estou com o cabelo mais claro... Que não é o caso neste momento. Mas depois, tudo no conjunto se conjuga muito bem. Se dizia o produto, não diz. A quantidade de produto, mas não diz. Mas na caixa, que isto vem numa caixinha, é capaz de dizer. Mas tem muito produto. É um lápis. Também normal de lápis. Agora, vamos pôr um bocadinho de pó. E vou usar o da Laura Mercier. Que me foi oferecido. E eu tenho na cor Celestial Light. Está cá adiante um puffzinho. Mas eu vou retirar e vou com um pincelinho. É um pó muito fino. Mas que tem umas partículas. Portanto, vocês podem não as ver. Mas elas estão cá. E acaba por iluminar esta zona. Vamos ver. Reflete imenso. Porque tem partículas. Ofereceram. Mas acho que nem. Portanto, aí. Nota-se que é um pó que tem partículas. Agora para o verão. Mas para a zona da olheira. Ele acaba por iluminar ali um pouco. Estou a ver. Portanto, ele nota-se que fica ali. Luminoso. Diz pó, fixante, transparente, setting powder. Mas em sítio nenhum diz que tem partículas de brilho. Mas tem. Mas tem. Tem sim. Bom. Agora. Vou colocar blush. E vou colocar o da Chanel. Portanto, vou usar o da Chanel. o número 440. Uma cor muito bonita. E que debaixo do... Ele é mate. Mas que por cima do pó acaba por ficar luminoso. E estamos de rosto. E estamos de rosto. Vou fixar. Tenho de tirar um para fora. Como o meu já está a acabar. Vamos aqui. Agora estou incisa se use esta da Pet. Ou da MAC. Acho que se quer a roupa da MAC. A da MAC. É Burgundy Tines. E tem estas coisinhas assim. Vou usar primer. Um puxinho. E... Agora... venha esta aqui. Que é esta aqui assim. E intensifico. Vamos ver. E agora... Para ser mesmo mais localizado... Bargandy bem escurinho. Com um pincelzinho. E aqui no canto externo. Obrigado... Um... E aí... ... ... E aí... É um burgadier, mas bem escuro É uma destas da Pat McGrath Vou usar esta que está aqui Vou voltar a esta Vou voltar a da MAC E vou passar aqui o pincel Assim com estas duas As duas primeiras que eu usei completamente mattes E vou passar o pincel Assim, para ficar com uma base Porque esta tem esta que eu adoro Estão a ver Devia ter usado um primer O glue Devia O primer de glitter Devia Mas não usei Se vai cair Se vai cair O glitter do pó O pincel assim mais fininho Vou a este do meio Que é um castanho 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 Mais escuro De Pestana mais cheinha Perfeito Está muito luminoso Mas eu queria assim Olha Vamos colocar primer De pestanas E Máscara de pestanas A única coisa que eu não gostei Foi ter colocado pó Luminoso Na minha olheira Estava tão distraída Eu gosto do pó luminoso No rosto Não me faz Agora na olheira Não olheira Não olheira Aqui já está Aqui já está Então a máscara Telescópico Lift Vou tirar aqui O excesso Do aplicador Para finalizar Vamos usar Batonha Da MEC O 216 De voto De Tuxili E foi este O look De hoje Sendo que Aqui o pó Realmente Fixou Mas Tenho muita luz Na zona da olheira Vou se aproximar A câmera Para verem como É que ficou Assim Simples E rápido Os lábios Não 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 é que a cor Não bate aqui Muito bem Porque Com o blush Até Mas Se calhar Um rosadinho Mas Gosto Vamos ver O rosto acabou por ficar Iluminado Porque o blush Não é iluminado O blush É um blush Mate Vou-vos colocar aqui Completamente Mate Mas Como tinha o pó Por baixo Acabou por Dar aquele de glow Que eu não gosto É do glow Aqui assim Mas O olho Está muito bonito O rosto Também Pronto Agora Vamos às compras Vou dar que já Na caixa de informação Os produtos usados Espero que tenham gostado Desta partilha De produtinhos Que eu gosto muito De usar E que se calhar Agora esta semana Este mês Vão ficar na cestinha De Dos produtos Do Do mês Portanto O organizador Do mês Encontramos-nos No próximo vídeo Um beijo Um beijo No vosso coração